Então essa é a última missão do clã do corvo para a gente completar as 11 conquistas do clã do corvo e desbloquear a prefeitura, eu já tenho desprefeitura que eu já fiz né, não fiz fazer um live mas já tinha feito, então agora a gente tá fazendo as lives, tem também os vídeos no youtube, quem quiser ver tem todos os clãs lá, volta só o lobo e o borde para eu fazer, todos os outros clãs, inclusive os DLCs tem todos os clãs, tem as conquistas, tem ranqueadas, tem tudo, então essa missão aqui não tem lore, não tem conhecimento, tem que comprar o conhecimento, então a primeira coisa a gente vai rushar o mid para pegar a fama, ou algo que a gente precisa, vamos, A gente explora os em volta, rushar o mid e depois explora mais uma camada em volta, a segunda camada em volta, é assim que eu faço, mas aí essa segunda camada eu faço só com um, não precisa de dois aí, só com um explorador, opa, aqui já tem coisa boa, já pego, Vamos rushar o mid, certo? Uma, duas, duas praias por enquanto, pouco hein, mas dá pra brincar, é pouco, mas dá pra brincar. Vai ter que forjar aquele chifrinho que se acelera o cooldown dos raids, acho que é pra cá hein, eu acho que é pra cá, e aqui já, sei não. Uma em cada. E o lore tá onde? Tá onde? Protegido por lobos. Vamos juntar todo mundo, vou atacar. O que que é isso aqui, não? E aqui? Vou vir um combo pra cá, porque tá difícil hein. Toco dois aqui logo, pelo menos esse. Ah, não tem lore né, esqueci, esse mapa não tem lore né. Toda vez eu esqueço desse detalhe. Eita, aqui já é um oponente. Vou dar um pra cá só pra desencargo. Não é também. Pega essa aqui só porque dá mais dinheiro. E forja. Não dá não. Não dá não. É só pra ê, não dá, não dá. Não dá, não dá. É só pra cá. Não dá, não dá. Não dá pra ficar. É só pra cá. Vamos lá, meu irmão. Está difícil, eu não gosto quando ele mora assim, acaba atrasando tudo. Olha, já manda um machucado na frente, ele já morre. E aí pronto. O bicho foi negativo. Ué, estamos famintos. Não estamos mais, acabou. Peraí, está difícil esse aí. Aqui já é outro cara. Quais sofrer? Vixe, marido. Eita. Vai. Mas não tem mídia, não? Extrai, né? Fazer um cura. Segundeiro. Ae, ufa. Esse aqui vai voltar. Pronto. Agora vai. Finalmente. Vou ir para logo esse aqui, acho que chega o inverno. Aí eu vou ficar sendo atacado por mais ninguém, pelo menos. Pronto. Ótimo. Vou sincronizar e explorar ali, aqui e aqui. Vamos lá. Bastante chover, hein? Ah. 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 Ah não. Ah não. Ah não. Ah não é? Ah não é? Ah não? Vamos fazer uma cervejaria também para garantir a felicidade desse povo. Não, não, não. Outros 5, eu comecei a explorar. Outros 5, eu comecei a explorar. Deixa eu fazer o segundo loot aqui. Vamos lá, vamos lá. O que vai atacar? Os elfos? Cadê? Cadê os elfos? Estou indo de longe. Ali, safadinha, nem vi. Esse cara vai ter que voltar. Mais um neutro aqui, vamos saber quem que é. E morreu. Só você vai explorar agora. Você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma forja Não vou morrer Ah, esqueci dela Tinha esquecido Só forjar Forjar coisas Cubolds Gigantes Vamos 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 Onde que eu tenho mais ferro? Aqui tem mais um ferro Aqui tem mais uma pedra Entende Vamos lá então Vamos Vamos Parar aqui Eu pretendo pegar esse aqui Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamo lá, vamo lá, vamo vá lá. Ah, não. Ah, vai ficar inverno não. Tá tempo, tá tempo, tá tempo. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Não perdi, filhos. Vou deixar esse carinha aqui só pra segurar. Não tem oitenta e sete. Espera sempre um pouquinho. Pronto, agora tem. Aê, garoto. Aê, garoto. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Garantir que a gente vai ter problema. Isso. Aí eu vou fechar aqui, ó. Aí eu fecho meu super mega gigante território, hein. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui? aqui também, né? Vamos dar um upgrade isso aqui. O mais rápido possível. Estamos atrasados com esses upgrades. Vamos limpar isso aqui? Vamos limpar esses lobos que são muito chatos. Ficou dois só. Dois depois eu li. Tá fácil. Vamos fazer mais um navio aqui. Vamos lá. Eu vou ter que forjar esse daqui. Porque eu só tenho dois portes. Então vou ter que acelerar os ataques. Vou ter que forjar aquele link. Vou dar o upgrade isso aqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter uma homenagem para isso aqui. Vamos lá. Não tem um urso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui tá limpinho. Esse vai ser o seis. Beleza! Vixe, tenho que esperar um pouquinho ter dinheiro Vou te dar um pouco Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Pô, pensei que a gente ia ficar amigos. Peraí, vamos fazer o negócio direito. O que é isso? 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 Eu já limpo isso aqui depois. Na sequência. O que é isso? 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 Tchau. Isso aqui é bom que eu acho que eu vou me ajudar a ganhar mais dinheiro, né? Ah, já melhorou. Mais três, vamo lá. Até vou tentar uma vitória por fama nessa aqui, hein? Se eu desbloquear essa outra ganha felicidade, hein? Mais dois aqui e dois aqui. Melhor que eu peguei isso aqui. Seu cães tá faminto. Já vai acabar, já vai acabar. Ah, vai logo. Vai virar, vai virar. Ih, tá negativo ainda, é o louco. Pera aí. Ó. Tchau. 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 Posso usar uma casa aqui já, tá vendo? O aparelhão pra cá, ó. Nossa, aqui uma casa e o negócio lá do diplomata lá, né? Quarenta. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pouco pra 500 aí. Agora vai, que é isso? Vamos ver se ele aguenta a pressão. E é o dobro agora que vem, né? Acho que não aguenta não. Acho que não aguenta não. 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 Com o raid só vou conseguir acabar com ele. Vamos ver. Vai chegar em 200. Não aguenta não. Tá negativo ainda. Pronto. Vou esperar os fantasmas depois eu ataco. Não aguenta não. E aí? Aqui ou aqui, os dois. Vamos ver o que vai aparecer. Aqui. Aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos andar agora. Já carregou. Carrega rapidão. Uma desse lado que já quebra essa torre. Quanto mais perto chegar a torre, vão atacar o que está mais perto. Já manda o perto da torre. Ele manda o dobro, está mandando dezesseis. Não tem como resistir. Dezesseis com ferramenta ainda. Vamos lá. Pronto. Não tem como resistir. É muito. Muita gente. Olha o quanto tem ainda. Quinze vezes morreu um. Esse bônus aí é muito roubado. Ficou muito fácil. Essa é para se divertir. 804, hein? Demoramos não. 803, 804. Sem lore e sem nada. Fácil ou não é fácil? Dá para mandar mais um na sequência. Se precisar. Mas não vai precisar. Vou fazer um altar e também não vai precisar. A casa e uma torre também não vai precisar. É isso aí. Esse é o clã do corvo. Está faltando um pouquinho para eu conseguir a medalha de ouro deles. Vamos ver se é amanhã ou depois a gente faz mais essas... Mas falta duas missões só. Vamos ver. Para a gente conseguir essa medalha de ouro. Aí a gente faz um duelo e um free for all. Falta duas só. Vamos fazer um duelo e um free for all amanhã para vocês. Para a gente pegar essa medalha de ouro deles. Tá legal, pessoal? Valeu. É isso aí. Mais uma conquista. Bacana. E depois amanhã a gente faz as duas para conseguir a medalha de ouro do corvo. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Temos canal no Twitch. Temos canal no Youtube. Curte. Se inscreve. Comenta aí o que vocês querem ver. Tem muito vídeo lá no Youtube. No Youtube amateur bom. Tchau, Man. Tchau, man. Obrigado.